Simpatia, esta dor não me pertence. Volte de onde veio. Amados, agora são três horas da madrugada. Eu fui acordada pela espiritualidade para ajudar alguém que necessita muito desta simpatia, que sente dores horríveis. Então, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima e dos nossos abenegados irmãos, protetores espirituais que nos assistem, que é um exército de luz. Pai Tomé, vovó Catarina, meu amado filho Dionísio Júnior, o Bhagavan Sir Satya Sai Baba, nosso amado Chico Xavier, tanta gente que nos ajuda. Neste momento, então, nós vamos rogar a espiritualidade, que em primeiro lugar visite você que está precisando. E agora, em segundo lugar, faça esta simpatia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai pegar um olhozinho que você tem aí de massagem, ou para a sua pele, um óleo, não importa. Ou ainda um óleozinho de arnica, ou ainda uma pomadinha do vovô Pedro Espírita, não importa. Escolha alguma coisa. Colheres de pau. E vai começar a molhar esta colher de pau com o óleo, e vai começar a passar na localidade onde dói. Não precisa pedir para ninguém passar para você. Você mesmo passa. Se for nas costas, existe a colher de pau. Se for nos ombros, existe a colher de pau. Se for nas pernas, não importa. Você que vai passar. Você que vai passar. Você vai passar falando o seguinte, esta dor não me pertence, volte de onde veio. Esta dor não me pertence, volte de onde veio. Esta dor não me pertence, volte de onde veio. E se você tiver um pedaço de fumo de rolo, se você tiver, você vai colocar em um lenço, e vai colocar na localidade, vai amarrar na localidade. Se não tiver, não tem problema. Mas quando puder, por gentileza, compre, para que não volte mais esta dor. E outra coisa. Muitas vezes você assimila coisas que não são suas. O astral está denso. É preciso tomar cuidado. Se você é médium, está bem? Por favor, se cuide, viu? Se cuide bastante. Cante, fortaleça seu anjo de guarda, tome seus banhos com as ervas, faça suas orações. A dor já se foi. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.